Muito bem, Dogo Kid! É agora que nós saberemos quem é o melhor! Ha ha ha! Pois bem, pai ou Jack! Seba que somente um de nós será vencedor! Sim! E o outro? O outro vai lamber o assoalho! Ha 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 ha! Estou pronto! Comecemos! Sim, contaremos até três, damos três passos, nos viramos e selamos o nosso destino! Atenção! Aos passos! É um... É dois... Três! Hasta na vista! Pai ou Jack! Pa 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 pa! Ui! Fui atingido! Oh! 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 Você também me atingiu! Oh! Oh! Puxa! Ganhei! Morri mais bonito! Morri mais bonito! Ah! Assim não tem graça! Brincar de moto com cachorro treinado não vale! Ah, foi uma sério? Ih, aí, não sabe perder.